Olá amigos da NET Mágicas e ontem no dia 22 do 9 de 2022 fizemos a live em comemoração aos 23 anos da NET Mágicas. Então eu já queria deixar aqui meu agradecimento a todos que participaram da live todos inclusive os que participaram no chat assistindo comentando e como a live levou praticamente quase quatro horas de duração a gente decidiu fazer recortes né cada gente vai estar postando aqui um mágico que participou da live né assim fica mais fácil de você escolher quem você quer assistir ou quais você quer assistir tá certo não precisa ficar lá as quatro horas assistindo a live certo bom e durante a live a gente comentou sobre o sorteio né iremos fazer um sorteio de três kits da NET Mágicas contendo 7 Mágicas cada kit no valor de 276 reais isso você vai receber frete por conta da NET Mágicas obviamente você vai receber comodamente na sua casa totalmente gratuito tá é para participar você vai comentar no vídeo original né da live né eu vou deixar aqui para você acessar direto aqui o o a live né original na de quatro horas e você vai comentar nesse vídeo aí é quantos anos a NET Mágicas completou agora em setembro de 2022 tá é uma pergunta muito difícil obviamente tá mas você pode responder lá nos comentários quantas e quantas vezes você quiser que a gente vai estar usando o AP sorteios para fazer esse sorteio dos três kits da NET Mágicas vamos a gente vai estar marcando aí né você vai estar lá nas nossas mídias sociais e é uma uma data para gente fazer o sorteio é vão fazer isso ao vivo obviamente né para que todos vejam quem são serão os ganhadores dos três kits da NET Mágicas aí tá certo então grande abraço é muito obrigado mesmo pela participação de todos na nave de comemoração dos 23 da na NET Mágicas e bora lá para os 24 anos forte abraço fica com Deus e até a próxima agora eu vou trazer um mágico de Portugal e por aqui ó o letreira é deixa só comentar que a gente é a alterna da live eu tô vendo gente a gente comentar aqui na no chat né não é no chat no pessoal terminando aqui a live o YouTube vai abrir disponibilizar para você fazer comentários no vídeo tá e aí você comenta lá quantos anos a NET Mágicas está completando hoje né é uma matemática difícil de fazer você pode comentar quantas vezes você quiser lá e aí depois eu vou marcar uma live aí para a gente fazer o sorteio nós vamos usar o app sorteios para sortear três kits de mágica e no valor de 276 reais cada kit tá bom mas isso aí só no finalzinho da quando terminar a live vocês vão poder comentar não adianta comentar no chat aqui que isso isso não vai aparecer para nós lá tá bom bom deixa eu falar algumas curiosidades aqui a NET Mágicas ela desde nós fundamos a NET Mágicas em setembro de 1999 eu vou eu vou passar rapidinho aqui ó e na categoria de acessórios nós cadastramos um total de 508 itens hoje estão ativos 98 itens do site brincadeiras e gozações chegamos a cada 177 itens e hoje nós temos apenas 5 disponíveis né cartomagia foram cadastrados 399 hoje estamos 96 ativos no site close-up né o maior aqui 609 itens cadastrados atualmente 123 ativos DVDs a gente teve bastante 653 né hoje estamos apenas com 10 né DVD é uma uma categoria que infelizmente está sumindo não só a nível Brasil a nível mundial infelizmente devido a pirataria aí né livros e revistas de Mágicas 88 cadastrados 6 ativos no momento Mágicas com moedas 79 cadastrados 7 ativos e Mágicas de Salão 406 itens cadastrados hoje atualmente ativos 57 então olha só desde nesses 23 anos aí nós chegamos a cadastrar quase 3 mil itens de Mágicas dos 2.919 itens ativos cadastrados e atualmente 402 itens no site tá ativos é ou seja a gente nas fases áureas aí a gente chegou a ter mais de mil itens ativos no site quiser um negócio hoje eu fico pensando como é que eu não conseguiria controlar tudo isso no né manter estoque venda tal é complicadíssimo né é mas então vamos chamar aqui mais um mágico e tô vou participar aqui o nosso amigo de Portugal Mário Mendo boa noite boa noite muito parabéns pelos 23 anos que a net mágica já existe e é isso aí meu amigo você você tá quanto tempo aqui no Brasil Mário eu vai fazer 20 anos agora em janeiro 2023 que tocar já tem um tempo então já tem um tempinho e lá em Portugal você fazia parte de um clube de mágicos lá não é isso que eu sim cheguei a fazer parte do clube de mágicos portugueses e eu comecei não comecei a gostar do mágico com 11 anos aos 11 anos eu adquiri esse livro que já não tem já não tem a capa que é do Eduardo Relvas a arte mágica em 1973 e depois com 15 anos fiz o meu primeiro show adquiri esse livro que é muito bom também em 79 um livro de mágico muito bom portanto aos 15 anos eu fiz o meu primeiro show e fui fazendo e em 99 dediquei-me só mesmo à mágica fazia espetáculos no país inteiro eu sou do Norte e fazia espetáculos pelo país inteiro Norte e Sul em 2000 chegou a internet mais ou menos eu conheci a minha esposa pela internet e em 2002 vim ao Brasil e em 2003 vim para cá de vez abandonei tudo em 2003 abandonei tudo em Portugal e vim para cá em 2003 em 2004 eu fui a um congresso de mágicos que esteve aqui em Barueri nessa altura nessa altura conhecia a neto mágicas vocês devem ter uns 4 anos de idade uns 5 a revista magi tem o programa ainda do 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 congresso e a neto mágicos como sempre apoiar todos os eventos que tinha que tem e tem de mágica até hoje Maravilha esse congresso ficou na ficou na história né a gente tem boas lembranças dele até a gente como foi o primeiro que nós fizemos né a gente não tinha expectativa de ter tanta gente como teve mas foram quase 450 mágicos congressistas cara foi um negócio descomunal realmente a gente é esses eram os organizadores é falecido aí no finote esse era o cabeça Williams Lopes Volcani e me a Dilson a pessoa fala a Dilson cara a Dilson sim em 96 também cheguei a ir num congresso de mágicos lá em Lisboa em Portugal onde conheci vários mágicos internacionais foi muito bom e é mais ou menos isso a minha história faço shows mais infantil gosto muito do close-up também e e agora estou a fazer parte da associação de mágicos de São Paulo também ah ok onde tivemos ontem um show lá na Funarte Maravilha e você vai fazer alguma mágica hoje ou não? tá o pessoal está a fazer mágica vou deixar ficar um desafio e o pessoal pode escrever como é que poderá ser feito hum é usar uma garrafa uma rolha e tentar colocar uma moeda de pé em cima de uma agulha portanto sem imães e depois deixar ficar a moeda de pé em cima da agulha escrevam aí nos comentários como poderá ser feito a ver se alguém descobre você não pode usar nada extra aí né tipo durex essas coisas não né não durex não e no final se tiver tempo eu posso dar a explicação maravilha quero ver esse eu não conheço também não cara não sei como é que pode ser feito não tem que colocar a moeda em cima do bico da agulha e depois tirar os maus e a moeda ficar em cima e a girar mais difícil ainda essa eu não conheço essa eu não conheço e isso vamos então e mais espaço para os outros maus que estão aí para se apresentar tá certo e escrevam aí nos comentários tá bom vamos ver se alguém acerta aí acompanha depois no chat e vê se alguém acerta aí e no final você puder entrar de novo para revelar como é que faz isso ok eu também não sei não tá bom então obrigado valeu até já um abraço até já boa noite deixa eu pôr rapidinho aqui o Mário alguém já respondeu conseguiu acertar o seu desafio ou não? mais ou menos mas eu posso já fazer então vai lá uma garrafa e colocar a moeda de pé em cima da agulha vamos usar dois garfos cruzar os garfos com a moeda e agora colocar no ator caiu o lenço moeda de pé em cima da agulha eu vou pôr mais embaixo e girando e girando portanto essa é a solução de colocar a moeda de pé em cima de um veículo de uma agulha show de bola e é isso pessoal uma boa noite parabéns sejam por esses 23 anos e que venham mais 23 anos por aí valeu obrigado meu amigo grande abraço abraço